Na tela um boot pra vocês em movimento, tá ele aí, Julinha, junto com ele vem o outro boot, menos evoluído ainda, conhecido como Alex pra muitos, é, borboleta na cidade dele é conhecido, aqui no jogo do Free Fire conhecido como Bra, é o L3, é o L3 baby, olha o campo aberto aí ó, descendo que nem a louca, ó, se esfregou no pau, sai dali agora, faz a rotação um pouco Júlia fica no chão na primeira esperança de sair do, do cativeiro, já levou a bala, fica no chão, não teve o que fazer, acho que o Rusco deu um tiro, não foi não, ó, olha lá, colete 2, não deu nem tempo de se ser em vergonha, pegar um capacete melhor, tá com o capacete 2 ainda, Julinha sem colete vai vindo, olha aí o Bitu, foi o Bitu pra cima do Alex de Facão família, olha aí, eita Bitu, que isso? O Alex não conseguiu nem dar um tiro O Alex de Facão família, olha aí, eita Bitu pra cima, vem o L5, quer um tiro, tá com o golpe de banco, né, eita Bitu, que isso? O Alex de Facão, olha aí, eita Bitu, que isso?